Olá amigos, amigos do Youtube, eu estou aqui com o meu amigo, meu irmão, Cac e é engenheiro, o que eu faço lá na faculdade, como é engenheiro formado, graças a Deus mais um irmão e um amigo, né? isso aqui é um mercado, que na realidade a gente tem muitos irmãos então, meu irmão, doutor, dê uma palavra aí, lá para os meus irmãos, inclusive da Unifamétrica, onde eu faço a faculdade, fale um pouquinho bom, e aqui é um prazer enorme, aqui está contente, sabe-se que aqui é realmente é o maestro nessa área aqui de armamento, o que precisar, que ele sabe ir e sabe voltar então é um orgulho muito grande estar aqui com ele, e a gente que gosta de praticar o time esportivo então fica feliz de ter o apoio quando precisa aqui de uma pessoa desse calibre aqui no Ceará é bom demais onde foi que o senhor achou o meu endereço? rapaz, interessante, eu estava com um colega no interior de Goiás, e falando de uma arma do meu avô e ele disse, eu queria um armeiro bom, ele disse, rapaz, você é no Ceará? Paulo, o melhor armeiro que tem no Brasil é o Tenente Salles, eu lá em Goiás me indicaram o Tenente Salles aqui em Fortaleza pessoal, para vocês verem como é que é, né? eu estava neste instante falando aqui com dois irmãos, um está nos Estados Unidos mora numa colônia brasileira, está vindo fazer o curso ele vinha agora em dezembro, por conta da pandemia, vem do começo do ano que se Deus quiser está resolvido e o outro está em Portugal então nós temos dois brasileiros, Portugal e Estados Unidos vindo ao Brasil fazer o curso com o Salles isso me deixa feliz, por quê? porque o que meu avô e meu pai passaram para mim é uma coisa que na realidade me deixa na satisfação de dividir com vocês até porque assim, meu avô e meu pai já foram abençoados por Deus com esse conhecimento e eu mais abençoado tenho que ter pegado os três, primeiro Deus, que é o pai de nós todos depois, meu avô, que é o mais velho, e aí meu pai então só tenho a agradecer inclusive, acima de tudo deixa eu só dizer para vocês meu irmão ali vai descer, vai dar um dois disparos ali mas o Giovanni me dá aqui, Giovanni, a pistola aqui vai dar um dois disparos aqui com a pistola do Saso pistola da empresa, que inclusive na empresa não, é a mesma pistola que eu vai fazer um disparo meu chefe, olha aqui a pistola rapaz, uma beleza, diabo, né? é um embeozinha show de bola espetacular é, pronto e aí assim, ó a recuperação de uma arma antiga a gente vai recuperar a arma dele e vai deixar daquele jeito que muita gente vai ficar curioso para mim Salles Armelho do Brasil bom demais, Aureliano Pontes doutor Aureliano Pontes e aí nós vamos para o o homem que rege na realidade a dignidade no país o respeito e que nós, CACs porque eu sou policial, mas eu sou CAC também digo para vocês, olha hoje em dia nós, CACs, estamos na realidade numa situação de bênção e quem abriu as mãos para nós foi simplesmente o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro 2022, eu sou Jair Messias Bolsonaro passei a campanha passada todinha na frente da minha casa com o banner e vou colocar de novo quando tiver na época olha aqui pessoal é assim, ó Bolsonaro undo o a a a a a a a Aplausos